Se você me perguntar como é que está a situação, tem alguns jogadores que já tem aí correndo no potenciário, que é o caso do Jutson, comércio do Américo de Natal, do próprio Lucas Fernandes, a sacanjos, que não pertence, e outros dois homens que estão aparecendo aí, o de Renato, com a final direita, e também o atleta que estava em dois dias. O que você pode falar desses atletas? São jogadores que foram mapeados pela comissão técnica, que reúnem as características que o nosso treinador pretende utilizar na montagem da equipe, as competições que nós vamos disputar, e vocês poderão ter oportunidade de entrevistá-los a partir de amanhã, vão estar realizando os exames médicos, entre hoje e amanhã, e serão apresentados dentro do protocolo da equipe, para que vocês tenham conhecimento e oficialmente possam se tornarem jogadores do Américo. O Renato é um lateral direito que eu acompanhei lá no Rio de Janeiro, ano passado, em algumas partidas pelo Fluminense. lateral, uma boa qualidade técnica, jovem, mas com futuro professor, e eu espero que ele realmente possa desenvolver o futebol dele aqui no Havaí, possa também evoluir como profissional, possa demonstrar todo o potencial que ele tem, porque com certeza isso acontecendo ele vai ajudar muito a nossa equipe nas competições no ano de 2016. É um atleta que reúne, como já falei, essas características que se busca hoje por um jogador, por essa posição. Tem velocidade, tecnicamente bate bem na bola, fez um gol, inclusive no Maracanã, no campeonato brasileiro, ele chutou de fora da área, fez um belíssimo gol, se não me engano, foi um, assim, talvez no ano passado, o momento mais marcante das atuações dele no Fluminense. E tomara que ele possa ir no dia e ajudar muito a equipe do Havaí esse ano. É, com salvação para a escolha, inclusive, aquela primeira resposta ali, em momentos de quatro, não me inscrição, não me inscrição do Jânio Intermes, não é o André, o Júlson, o Renato e também o Lucas, não é? Exato. Exato, perfeito. A respeito do volante Ramires, nós tivemos até conversar com ele e ele disse que estava bem encaminhado no Havaí. É possível que ele seja oficializado, seja apresentado ainda esta semana, como atleta do Havaí? Existe ainda uma pendência nessa negociação em relação ao clube de origem dele, o Anápolis, lá de Anápolis, Anapolino. E, na verdade, depende mais agora da negociação que será feita entre os representantes do atleta e o clube de origem. Existe o nosso interesse, nós já formulamos uma proposta para tentar contar com esse jogador no nosso elenco para a temporada de 2016. É um jogador que realmente reúne também essas características que o AOL pretende utilizar na equipe. Mas vamos aguardar. Temos que esperar que os agentes do atleta cheguem a um acordo com o clube de origem para que nós tenhamos condições de avançar nas negociações. Nós estamos trabalhando essa semana justamente nessa montagem do elenco em função da pré-temporada que nós vamos iniciar a partir do próximo sábado, dia 9. A gente tem a expectativa, lógico, de receber os atletas da base. Alguns deles estão disputando a Copinha. Então, a gente, ao mesmo tempo, torce para que eles possam ir o mais longe possível nessa competição, que é uma competição importante no nosso cenário nacional. e pode ser que nós tenhamos um pouco de dificuldade até no começo do nosso trabalho de preparação pela ausência desses atletas. E, paralelo a isso, nós ainda continuamos buscando mercado alternativas para a chegada de novos jogadores para a composição do elenco, para a formação da equipe de estudar. A gente espera até o final da semana ter a possibilidade de poder anunciar mais um ou dois nomes que poderão estar subindo também junto com os demais jogadores para a Serra Galuxa, para a pré-temporada. que você falasse um pouco sobre você no sentido de o que motivou você a assumir esse cargo aqui na direção do Havaí, já que é um candidato que eu volto na sua carreira, né? E também, qual deve ser a sua filosofia, assim, né? E a sua relação com o emprego e com a forma que o seu trabalho como um todo? Não, a motivação já existe há muitos anos, desde o momento que eu tive a oportunidade de exercer essa função. Há dez anos atrás, lá no Rio de Janeiro, onde eu fui o idealizador e o fundador de um clube de futebol, uma empresa da Universidade do Estado de Sá, que, se eu não me engano, tem campus aqui na cidade. Então, foi um projeto que eu idealizei no Rio de Janeiro, consegui convencer o dono da universidade a entrar no esporte, a entrar no futebol, levei eles para que pudessem conhecer o modelo de clubes e empresas das universidades no futebol escano, levei também para conhecer clubes tradicionais com clubes espanhóis, o Barcelona. Fizemos o projeto, eu fui o gestor desse projeto, que infelizmente não foi muito longe, em função de problemas dentro da própria família, que era dona da universidade. A partir daí, eu passei a me especializar na época em 2004, junto com o professor Barreira, técnico da seleção brasileira, nós idealizamos e realizamos e realizamos o FUTCOM, que era um fórum sobre futebol, onde a proposta era capacitar profissionais da área, como treinadores, como preparadores físicos, e todas as atividades que envolvem o desempenho de um atleta. O FUTCOM, a primeira edição foi em 2014, com o patrocínio e apoio do Estácio de Softball Club, no qual eu fiz, fazia parte. A partir daí, durante todos os anos, o FUTCOM foi realizado até o ano de 2013, 2014 já não teve esse evento, nem em 2015, com a participação de profissionais renomados no futebol brasileiro e mundial, através de palestras e todo o conteúdo que era proposto de capacitação nas diversas áreas, tanto da base quanto do profissional e as disciplinas acadêmicas que eram inerentes à performance dos atletas. Isso me deu uma experiência e me motivou cada vez mais a buscar me aprimorar e me capacitar para exercer a função de gestor de futebol. Então, eu estava no mercado, eu vinha trabalhando paralelamente na imprensa também, fazendo comentários, como consultoria esportiva, trabalhei durante muitos anos em programas de debate esportivo nos domingos, na balança esportiva, na CNT, e também trabalhei como comentarista na Rádio Bradesco Esportes FM, lá do Rio de Janeiro, do Lúcio Ponte. E no meio do ano passado, eu decidi me afastar dessas atividades de comentários de futebol para esperar uma oportunidade, colocando meu currículo no mercado para voltar a assumir alguma equipe do futebol brasileiro para exercer essa função que eu havia me especializado. E, graças a Deus, surgiu a oportunidade de vir para o Havaí e a gente espera poder desenvolver o nosso trabalho dentro do nosso conhecimento para que possamos fazer um bom trabalho no Havaí, alcançar os objetivos propostos pela direção. E agora é trabalhar. Trabalhar, contar com a ajuda sem dúvida nenhuma do torcedor do Havaí vai ser muito importante nesse resgate da autoestima do torcedor que nós possamos ter o mesmo pensamento, uma união muito grande, vai ser necessário dirigentes, jogadores, comissão técnica e torcida compactuarem do mesmo sentimento. Acho que o sentimento de resgate do clube, do Havaí, não só no aspecto esportivo, mas diante da dificuldade financeira que o clube se encontra no momento, eu acho que só com a ajuda do torcedor para que nós tenhamos no dia a dia do nosso trabalho essa vontade de superar essas dificuldades para levar o Havaí de volta ao lugar que ele merece estar aqui na primeira divisão do futebol brasileiro e de volta a conquistas principalmente no âmbito regional, no estado que a gente sabe que ano passado foi um ano difícil, a campanha não foi boa, mas a gente espera poder dentro das nossas dificuldades buscarmos, superarmos para dar alegria de volta da alegria do torcedor do Havaí e da alegria do torcedor do Havaí durante esse período de pré-temporada vocês já definiram jogos amistosos ou jogos gremios até mesmo lá em Gramado que o Havaí já fez isso naquelas oportunidades e uma outra pergunta em relação ao jogo com o gremio pela Sula Minas Rio essa possibilidade de ser levada para o Havaí já foi definido ou não? Não, ainda não foi definido esse assunto vem sendo conduzido pelo nosso presidente ele ontem esteve em uma reunião da Liga lá em Belo Horizonte e eu só vou tomar ciência do conteúdo dessa reunião mais tarde quando estarei reunido com ele antes da apresentação e jogaremos contra o Navao Burro dentro da mesma proposta então o trabalho já está planejado agora é esperar que tudo corra bem a gente sabe que pré-temporada a gente tem que contar com a ajuda de São Pedro para não ter aí o contratempo de gramados alagados pela chuva condições climáticas que às vezes interferem na nossa programação de trabalho e esperar que tudo corra bem para que nós tenhamos condições de preparar bem a equipa para a estreia nesse jogo contra o Grêmio que a gente não sabe ainda onde vai acontecer mas eu acho que em breve teremos aí a solução para poder passar para vocês aí da realização o local da realização desse primeiro jogo jogador que faz parte dos nossos planos Diego Jardel eu particularmente considero um atleta de muito potencial que tem ainda muito a crescer a evoluir então além da minha conversa com todo o grupo eu espero também estar fazendo algumas conversas pontuais com alguns nossos atletas ele é um desses um jogador que eu preciso que me dê uma resposta esse ano em termos de rendimento melhor do que ele pôde alcançar no ano passado lá no Botafogo um atleta que eu acompanhei muito durante todos os jogos que ele realizou pelo Botafogo e confio muito então vamos conversar com ele vamos tentar motivá-lo a gente tem que ter todos os nossos atletas para essa temporada bastante motivados porque o desafio é grande os objetivos serão difíceis mas eu acho que a gente tem condições de alcançá-los e espero contar sem dúvida nenhuma além do comprometimento dos nossos atletas mas também da compreensão e do apoio dos nossos torcedores como o Havaí trabalha para evitar uma situação parecida como aconteceu nos últimos dias com o zagueiro Felipe Maia para evitar que outros jogadores possam sair do jogo é uma situação até emergencial nós fomos pegos de surpresa com a atitude desse atleta mas é uma questão administrativa que está sendo trabalhada internamente cabe à diretoria ao nosso presidente ao departamento jurídico ou financeiro tentar encontrar uma ação emergencial para que esse tipo de situação não volte a acontecer é realmente uma perda grande nós estamos tentando ainda reverter mas é difícil certo mas é o nós temos que encarar já começa quando eu falo que esse ano é um ano de um grande ou de grandes desafios que nós sabemos das dificuldades que o clube se encontra e está aí uma primeira dificuldade o primeiro baque que a gente sofreu mas que a gente espera superar com muito trabalho tentarmos dar a volta possível graças a todos vocês boa tarde a gente